Fala galera, beleza? Muito bem-vindos aqui ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês aí a acessarem o seu saldo lá pelo Hotmart, tá? O Hotmart mudou, foi pro Hotmart Pocket, depois retornou pro Hotmart e eu tinha um saldo lá e esse saldo parece que tinha sumido, porque fazia tempo que eu não acessava mais, mas não queria gastar o dinheiro, deixei lá e aí quando eu fui usar o saldo não aparecia, o Hotmart não era mais o Hotmart Pocket, já tinha voltado ao normal, mas o saldo não aparecia. Como isso ficou meio confuso e demorou pra mim entender aonde tava o meu saldo, eu resolvi fazer esse vídeo que eu sei que muita gente também vai ficar meio perdido quando retornar lá no Hotmart Pocket ou no Hotmart normal e ver que o saldo não tá aparecendo mais, só aparece mais os custos que você adquiriu e coisa e tal. Então se você também tá perdido, fica até o final do vídeo que a gente vai ajudar vocês a descobrir o seu saldo no Hotmart Pocket. Opa galera, beleza? Então aqui no aplicativo do Hotmart, a gente vai acessar o aplicativo e ele vai dar de cara galera com os produtos que você comprou, né? Antigamente abria até a parte inicial, a tela inicial do Hotmart, né? Então ele mudou pro Hotmart Pocket, depois voltou pra esse Hotmart e ele aparecia aqui só minhas compras e eu fiquei meio perdido. Então você vem aqui em cima galera em compras, ó, clica na setinha e olha aqui embaixo o que abriu, ó, meus negócios. Acesse sua carteira, visualize extrato, receita, Hotlix, cartão e tal. Cliquei, apareceu meu saldo galera, olha aí, o saldo tá pouco, foi um saldo aqui que ficou em dólar, não consegui sacar ainda. O saldo ficou aqui, aliás, esse é o saldo real, né? O daqui é o dólar. E galera, essa é a dica de hoje, tá? Eu ainda não consegui saber como é que saca nesse aplicativo. Acho que não tem a opção de sacar nesse aplicativo aqui, mas tem como você visualizar sua carteira. Sacar só no computador. Valeu? Tchau.